Carne, peixe, salgados, refrigerantes, sorvetes, frios, tudo perdido. Toda essa mercadoria agora tem apenas um destino, o lixo. O dono desse supermercado em Goianira estima que mais de mil quilos de produtos foram perdidos. E tudo isso vai ser jogado no lixo. O prejuízo, segundo ele, deve passar dos 40 mil reais. Se jogar um tanto de trem daqui lá fora, culpa de uma empresa que não tem responsabilidade com o cliente, né? O supermercado é o único do setor e sem energia elétrica ficou impossível atender os moradores. Hoje é encheu de gente e não tem como atender, porque está tudo perdido. Vários bairros de Goianira passaram o final de semana inteiro sem energia. E esse problema aqui não é novidade, mas a dona do supermercado diz que o que mais irrita é o descaso com que a Enel trata os moradores toda vez que eles ligam para tentar resolver o problema. Todo dia acaba energia aqui, todo dia, toda hora. Vai e vem, vai e vem. Aí, como é que a gente fica? E a conta está em dia, a gente paga em dia. A gente não deixa vencer. Giovanni mostra a conta de energia de quase 3 mil reais em dia e diz que quer uma resposta da Enel sobre o prejuízo que ele teve no supermercado. Eu quero ser ressarcido, porque eu não vou ficar nesse prejuízo sozinho. Eu tenho nota de tudo, eu comprei e paguei. E perdeu tudo, culpa da empresa. A energia aqui no bairro, ela faltou no sábado, exatamente às 4 horas da tarde, quando começou aquela grande chuva, não somente na capital, como também na região metropolitana. Os moradores aqui já estão até acostumados com essa situação, mas geralmente essa energia chega, ela volta depois de uma ou duas horas. Mas dessa vez foi diferente. Eles passaram o resto do sábado, a madrugada de sábado para domingo e também praticamente a manhã inteira de domingo sem energia. Com isso, quem tem mercadoria em casa, como carne do freezer e outras coisas também, acaba tendo prejuízo, como é o caso do supermercado que nós mostramos. Aqui, ó, todo mundo veio para a porta do estabelecimento porque está querendo, claro, ser atendido. A energia cai direto e a conta não falta lá na caixinha de correio. Só fala que vai arrumar alguns transformadores que estão estragados aí, vem, passa um tampãozinho em cima de alguma coisa e só isso. Obrigado. 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 Obrigado.